Olha, quem vem lá? Quem é você? Sou Jay-Z. 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 Esqueceu o nome certo, mané? Jay-Z. Personagens como este, você encontra lá na loja Nova São Luís, em São João da Boa Vista. Para a sua festa de Halloween. Tudo que você quiser ser, por um dia, por uma noite, ou para a vida inteira, quiser ser essa loucura. Eu estou aqui em São João da Boa Vista. Rua de Mário de Barros. Rua de Mário de Barros. 5, 6, 9. Loja Nova São Luís. Telefone 3623-4127. Aqui, manda. Aqui agora, YouTube para vocês. Jay-Z.